Bebê, eu vou beijar Com você, com você Se você pode ser feliz aí Com você ser feliz aí Com você, com você Com você, com você É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver a sua foto Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Não quero retrasar minha decisão Vê o bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não Não quero retrasar tudo o que tiver de fazer Só te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha que morena Você não sabe o que é o amor de Deus Me traz de volta teu amor Me traz de volta teu amor Aqui morena, meu amor Você não sabe o que é o amor de Deus Me traz de volta teu amor Você não sabe o que é o amor de Deus Me traz de volta teu amor Você não sabe o que é o amor de Deus Eu vou te ver Eu vou te ver E aí E aí